Marcar o gol a equipe do Goiás, termina o jogo, São Paulo é campeão brasileiro. São Paulo é campeão brasileiro pela sexta vez. Terceiro título consecutivo da equipe do São Paulo e aqui no Olímpico a torcida aplaude. Torcida do Grêmio aplaude a campanha. Atlético Mineiro colocou essa bola pra fora e a torcida do Grêmio você vem apoiando a equipe. E gritou. Aplaudindo o time do Grêmio, tornado da Grêmio. Vice-presidente de futebol André Krieger sentado aqui na escada que dá acesso ao vestiário chorando nesse momento. É, mas é comovente, é muito bonito o que está acontecendo no Olímpico. O torcedor do Grêmio está aplaudindo, não o título do São Paulo, está aplaudindo o que o seu time fez, inclusive no dia de hoje, ganhando como precisava ganhar, fazendo o seu melhor, chegando muito além de qualquer expectativa, que bonito, bonita cena. Olha o Pereia para o Suárez, a jogada lá dentro da área, saiu o Epson do gol para fazer a defesa. Vamos chegando a 44 minutos do segundo tempo aqui no Olímpico em Porto Alegre. Aí descendo o Jael pelo lado esquerdo, invadiu a área, marcação do Jean. Aí da Jael, procurando espaço para o chute. Ajeitou para a perna direita, é bom o passo, olha o Atlético, o chute, Vitor fez a defesa. Beto bateu, o Vitor fez outra grande defesa no Campeonato Brasileiro. Veja só, de frente o Beto, o Vitor foi lá dos caras. Vibrou muito o goleirão da equipe do Grêmio. Olha o cruzamento para a área, está subindo lá o Jean para fazer o corte. Minutos finais de partida aqui no Estádio Olímpico. E o Grêmio vai chegando. Pereia, Suárez venceu em velocidade, abertura lá pelo lado esquerdo. Souza, rasgou a abertura para o tcheco, chegou na frente César Pratis para fazer a cobrança. Para fazer o corte melhor do jogador César Pratis. Aí a taça, o Campeonato Brasileiro 2008. São Paulo é campeão lá do Peserrão em Brasília. Dois minutos. Vamos a quarenta e sete, aqui no Estádio Olímpico em Porto Alegre. Tchou. Vai descendo o time do Atlético Mineiro. Esse gira aí o Jael. Está agitando bastante lá na frente o Jael. Ia passando ali pela marcação do Hever. Ficou pedindo a falta, o juiz da partida disse que não ouviu nada. Vai dar um chutão para frente lá o Hever. A bola vai chegando no tcheco. Onde a bola e o capitão da equipe do Grêmio, Souza. Aí o Felipe Macioni completamente à vontade aqui pela direita. Aí o Felipe Macioni na entrada da área. Pisou na bola, mais atrás, para o Souza. Troca passes da equipe do Grêmio. Felipe, passe errado, a bola ficou na defesa, ficou com o zagueirão, o Elton Felipe. Vamos fechando aí quarenta e seis no segundo tempo. O jogo vai a quarenta e sete. O São Paulo já é campeão brasileiro da temporada dois mil e oito. Ele é magrão. Grêmio segundo colocado. Vai confirmando a vaga na Copa Libertadores da América. Já tinha, aliás, a vaga confirmada na Libertadores. Vai confirmando o segundo lugar. São Paulo setenta e cinco. Grêmio setenta e dois. Cruzeiro. Sessenta e sete. E o Palmeiras se classificando também. O Flamengo que perdeu para o Atlético Paranaense. Vai ficando fora. Vai trocando passes da equipe do Grêmio. Minuto final de partida aqui no Olímpico em Porto Alegre. Checo. Bala a esquerda para a Pereia. Aí para cima da marcação. Suárez fez o giro. Ainda Suárez. Prende a bola na intermediária. Procurando espaço para o chute. Vai terminar o jogo aqui no Olímpico. Prende a bola o jogador Suárez. Esperando a fita final do juiz. Olha o Léo pela direita. Encarando a marcação. Saiu com bola e tudo para fora. Tiro de meta para a equipe do Atlético fazer a cobrança. Vai pedir a bola. Luiz Antônio Silva Santos. Final de jogo no Estádio Olímpico em Porto Alegre. Grêmio vice-campeão brasileiro da temporada 2008. São Paulo é campeão. A festa da torcida do Grêmio na arquibancada. Uma grande campanha do time do técnico Sérgio Rotti.